Sejam bem-vindos ao TEDx de 2030. Eu queria começar fazendo com vocês uma pequena retrospectiva dos últimos anos. Esse rapaz aqui, com cara de assustado, novo na foto, sou eu, há mais ou menos uns 10 anos, nesse mesmo palco, no primeiro TEDx promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União. Naquele talk de 2022, eu dividi com vocês um sonho. O sonho de ver nas instituições públicas um lugar de incentivo à criatividade e à inovação. Um lugar em que existisse uma cultura em que as pessoas pudessem experimentar e que eventuais erros fossem vistos como parte do processo. Mas naquela época, o meu sonho esbarrava em alguns desafios. Não havia qualquer incentivo para os servidores públicos experimentarem novas formas de fazer o seu trabalho. Havia um medo desses servidores da punição que sofreriam nas suas corrigidorias. Os espaços de trabalho mais pareciam centros veterinários. Enfim, um grande disserviço à nossa sociedade. A verdade é que as instituições públicas eram vistas como retardatárias quando o assunto era inovação. Lembra disso que eu comentei com vocês? Na curva de difusão da inovação, a gente tem os inovadores, que são aqueles que experimentam, estão dispostos a fazer diferente. Os adeptos iniciais que apostam na mudança promovida. A maioria inicial, que só adota a inovação porque alguém já experimentou antes. A maioria tardia, que espera essa inovação se consolidar para passar a adotá-la. E, por fim, os retardatários, que só adotam as novas tecnologias, os novos processos e a inovação porque não há opção. É impossível fugir da mudança. E a gente tem grandes exemplos disso que eu estou falando com vocês. É o caso das máquinas de escrever que se tornaram computadores pessoais, dos faxes que se tornaram e-mails, e, mais recentemente na nossa história, dos processos físicos que se tornaram eletrônicos. A pandemia da Covid-19, inclusive, deixou bem claro para a gente que, de fato, o setor público era um retardatário. Porque, sem ela, a gente não teria avançado tanto em tão pouco tempo. Sem ela, eu ouso dizer que, até hoje, a gente estaria lidando com quilos e quilos de papel. O problema que existia lá em 2022 era que essas instituições, além delas não incentivarem a inovação, elas nutriam uma cultura do medo da punição. Servidores não buscavam inovar no seu trabalho porque tinham medo do controle que sofreriam caso o experimento não alcançasse o resultado esperado. Acontece que inovar pela experimentação é isso. É a gente aceitar que a gente vai gastar tempo, a gente vai gastar dinheiro, e, algumas vezes, o experimento vai concluir que aquele ali não é o caminho satisfatório. Às vezes, isso até pode ser confundido com fracasso, mas não é. Se o processo foi bem conduzido, a gente investiu em conhecimento, em conhecimento de novas formas de fazer a mesma coisa, em conhecimento de novas formas de solucionar desafios antigos. E tudo bem se erros fossem cometidos ao longo do caminho. O erro controlado e responsável faz parte do processo de aprendizagem. A grande questão era que, se esse erro fosse custar ao servidor uma falta funcional, uma multa do Tribunal de Contas ou até mesmo uma ação do Ministério Público, ele não ia fazer diferente. E isso era péssimo, porque aprisionava as instituições públicas no passado e impedia que novas ideias saíssem do papel. Diante desse cenário, eu comecei a me perguntar por que existia essa cultura nas instituições públicas, por que os servidores se comportavam dessa forma. E percebi que eu também era um retardatário. Eu também deixava de tentar novas formas de fazer o meu trabalho porque eu não via benefício naquilo e eu tinha medo da punição. Eu não possuía uma rede que apoiasse a mudança. E, como nós sabemos, ninguém inova sozinho. Foi então que, em 2019, um ligamento rompido no meu joelho durante uma partida de basquete me colocou dentro do recém-criado laboratório de inovação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Eu não podia me deslocar até a Barra Mansa, que era a cidade no interior onde eu trabalhava. Eu não podia comparecer às audiências, mas eu conseguia pensar. Eu podia tranquilamente desenvolver meu trabalho à distância, mas eu não tinha uma rede e uma estrutura institucional que me permitisse aquilo. Afinal, antes da pandemia, ninguém falava de trabalho remoto. Angustiado, eu passei a mão no telefone e liguei para os únicos malucos que eu sabia que iam me dar alguma coisa para fazer de forma remota. E eu não precisei de cinco minutos de ligação com a equipe do laboratório para perceber que aquilo ali ia me tirar da condição de retardatário e ia me jogar para o outro extremo da curva, como inovador. A partir daquele momento, eu não estava mais sozinho. A partir daquele momento, eu passei a viver a inovação. Eu passei a enxergar o meu trabalho de forma diferente. Eu passei a sentir prazer na simples busca de novas oportunidades e de melhores resultados para aquilo que eu fazia. E percebi que aquela cultura existente naquele pequeno espaço do laboratório devia ser espalhada para cada canto da minha instituição. Nascia ali o Fagulha de Inovação, um programa que abriu as portas do laboratório para todos aqueles que quisessem aprender novas técnicas e ferramentas inovadoras para aplicá-las no seu dia a dia. Um programa que até hoje incentiva a busca pela eficiência coletiva para que ninguém mais precise inovar sozinho, para que ninguém mais precise ter medo de inovar, para que um dia, enfim, o próprio laboratório possa deixar de existir. Hoje, eu retorno a esse mesmo palco para falar para vocês que esse futuro não só é possível, como ele já aconteceu. Cristóvão Colombo experimentou um novo caminho até a Ásia e chegou às Américas. Alexander Fleming estava limpando seus instrumentos de trabalho quando acidentalmente descobriu a penicilina. Grandes feitos da humanidade tiveram origem na experimentação e no erro. E para que esse sonho que eu acabei de compartilhar com vocês se concretize, basta que façamos como eles. Basta que a gente esteja disposto a fazer diferente e não tenhamos medo de errar. Basta que o espírito do fagulha de inovação se espalhe por todas as instituições públicas e que cada servidor passe a inovar nas pequenas funções do seu dia a dia. Quando chegarem ao trabalho de vocês amanhã, se perguntem por que vocês fazem o que fazem de forma automática. Se perguntem se não há uma forma melhor e mais eficiente de fazer aquilo. Se perguntem por que a gente não muda isso na nossa rotina. Por que a gente ainda continua aprisionado do conforto do faço isso porque sempre foi assim? E se você que está me ouvindo exerce um cargo de liderança, incentive a sua equipe a encontrar novas formas de fazer mais com menos, de fazer diferente e melhor. Crie condições para que todos possam inovar, experimentar e errar com responsabilidade. Porque são esses erros que pavimentam o caminho da inovação. eu não vou negar que fazer tudo da forma que sempre foi feita traz um certo conforto. Eu não vou negar que a tradição tem um peso e que inovar dá trabalho. Mas o mundo precisa de pessoas que queiram ter trabalho. O mundo precisa de pessoas que questionem o passado para construir o futuro. Precisa de pessoas que estejam dispostas a arriscar o fracasso para alcançar o sucesso. então só restam duas opções. Ou vocês se juntam a esse pequeno grupo e nos ajudam a transformar o mundo num lugar melhor ou você se levanta cede o seu lugar e assiste a gente fazer história. Obrigado. Aplausos Aplausos Aplausos